Muito obrigado, Sr. Albert Wills. Já ontem contestei, mas ela não me perguntou para o Sr. Wills, mas contestei a pergunta. A pergunta está, Sr. Albert Wills, a fiscal repassa uma petição do Sr. Albert Wills para o papio que é acusado Elvis Cuás. Combine ela escolhe a pessoa do Sr. Albert Wills para o papio que é o Sr. Elvis Cuás? Bom, o Sr. Albert Wills, a fiscal rep está reunindo regularmente comigo, então explicamos como é o caso de Canando, então eu entendo também quando estava indo com a família, tem o transcurso de dia, então tem o sistema de lei, agora que tem um sistema que podemos confrontar, quando é víctima, a família de víctima confrontar, é acusado, é dado. Então é um sistema de healing na DML que vem para todos os bando. Eu soube via, de um caso nasce aqui, agora é acusado, senta diante, tem, está a luz, um tique, não? Ou sabe? Porta, esse aí o ajuda de um caso, então ela apontará-me com a família em paciente, mas eu sei com anytime, querendo? Sem nenhum remordimento, me está senta com dentro, me está apontando, aí perguntam, por exemplo, para que ela fazia, que saca, que ela fazia. E daí com ela fazia, com ela fazia, que ela fazia, querendo? Eu não tenho um problema para ser, eu não tenho um problema para ser, eu não tenho um problema para ser, se não é um problema para estar para ir, eu não tenho um problema para tudo. Senhor Robert, o senhor não sabe que tem uma assinção de uma família que vai ter uma petição aqui na DML? Eu não sabe que tem uma assinção de uma assinção aqui, ela se pergunta em nome, eu vou contar dessa maneira, eu não sei. Ok, senhor Luiz, me está agradecido por parte também, naturalmente, para explicar outra parte, não acaba de entrevista com o que está sostenido, com o que está agora, e aí, pois, não está que dependendo a minha próximo desarrollo, e me está comandando esta pista.